Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter, nesse vídeo te contar o que os jogadores colorados disseram. Bruno Gomes, Thiago Maia, Fernando e até o Bruno Tabata conversaram com a imprensa e aqui eu quero te fazer um resumo. Bom, eu começo pelo Bruno Gomes. Bruno Gomes foi lateral direito, o Roger contou na entrevista que, ó, gostei, hein? Diz pra ele, é só ajustar uns cacuetes que dá pra ser lateral. Ele disse que não é uma função tão nova pra ele que ele já tinha jogado assim no pré-olímpico. Ele até falou olimpíada, mas é o pré-olímpico, né? Que ele jogou agora no começo do ano. Logo depois que ele chega, ele vem contratado pro Inter. O Cudê achava que ele era igual ao Aranques e achava que era uma baita contratação e tudo mais. E por isso ele disse que ele tem uma noção de jogar de lateral direito, mas claramente não é bem a dele. O Fernando também voltou a falar que ele, olha, eu sempre joguei como volante, mas o espírito tem que ser o Bruno Gomes. E aí ele cita um colega, ele diz assim, o Bruno Gomes fez uma baita partida como lateral. E disse, é isso que tem que fazer. O grupo tem que se ajudar nos momentos bons, mas também nos momentos ruins também. Quando não tá fácil, não tem como jogar e tal, vai ali, joga e dá teu máximo e tudo mais. O Thiago Maia falou e foi questionado, entre outras coisas, sobre a vitória, a mudança de ambiente, aquela coisa toda que todo mundo tá falando que agora as coisas podem voltar a acontecer. Mas questionaram ele sobre o Magrão. E acho interessante porque o Magrão sai com a fama de, ah, era o cara que cobrava, alguns jogadores não gostavam e tudo mais. O Magrão saiu na bronca com o Aranques e a gente sabe que teve a treta com o Bustos porque ele cobrou Bustos, achava que o Bustos vazava informação do vestiário e tudo mais. E teve a treta de fato com o Bustos. Mas o Thiago Maia disse que ele tava no doping, até achei interessante, ele tava no doping, não viu o comunicado da diretoria que o Magrão tava fora e foi saber só no outro dia de manhã que ele foi se atualizar e saber que o Magrão tinha caído. Mas disse que o Magrão é um grande amigo que ele fez fora do campo e desejou todo sucesso pra ele. Esse depoimento acaba sendo relevante porque tem um jogador do Inter, a gente sabe das tretas, também, pô, a gente relatou as tretas. A gente falou aqui, olha, tem jogador que tem problemas com o Magrão, mas também tem um jogador que defendeu e tem uma entrevista do cara aqui. Então, cada um vai agora entender mais ou menos algumas coisas que vazavam do vestiário do Internacional. Bruno Tabata, ele foi muito lúcido na entrevista, escolhido o melhor em campo, né, pra mim foi o melhor em campo, eu vi que ele também ganhou o prêmio de melhor em campo da patrocinadora. Diz que ele chegou num vestiário que sentiu que todos os jogadores estavam se cobrando de uma cobrança que poderiam dar um pouco mais. E esse é um ponto importante, ele sentiu que os jogadores do Inter estavam se cobrando que poderiam dar um pouco mais. Pra quem acha assim, ah, o vestiário tá nem aí? Bom, o Bruno Tabata tá dizendo o contrário. É óbvio que ele não chegaria detonando os colegas, mas é interessante que ele faz um relato positivo. Acha que a sequência sem ganhar criou uma ansiedade no vestiário também, não é só no jogador, no torcedor. Ele é muito categórico ao dizer isso, não é só na arquibancada. O Roger, por exemplo, chegou a elogiar, gaveta aqui tá, quando ele fala isso, que a sequência criou uma ansiedade dentro do vestiário, o Roger elogiou que os 11 mil torcedores que estavam no Beira-Rio, eles fizeram de tudo pra apoiar o Inter o quanto puderam. E o Roger chegou a dizer o seguinte, olha, quem não foi no Beira-Rio porque achava que não ia colaborar, também muito obrigado, porque isso é uma prova de amor ao Inter, ó, eu vou lá, eu tô angustiado, eu vou atrapalhar, isso pode prejudicar o time, eu não vou. Pô, eu não sei se a galera teve esse pensamento, mas é interessante linkar as duas coisas. O Tabata tá dizendo, olha, eu cheguei num grupo que tava se cobrando, os caras não é que estavam nem aí, e que a sequência criou uma ansiedade fora do comum. E a prova de que tá todo mundo dando o seu máximo foi a virada nesse jogo contra o Juventude, o Inter foi lá, não aceitou a derrota por 1x0 e foi lá e fez o 2x1. Acha que até o resultado foi curto pelo que jogaram, pela bola que jogaram, eles poderiam ter feito mais e tudo mais. Acha que tem jogadores de caráter no vestiário. E no final, alguém perguntou sobre o Gabriel Carvalho, que é o grande, né, a grande estrela atual do time, o Roger tá elogiando ele sem parar e tudo mais, e ele falou, cara, esse é um meia que linka muito comigo, Bruno Tabata disse. A gente se acha dentro de campo, a gente faz muito 2x1 e muitos tabelamentos, eles até não treinaram muito juntos, mas nesse jogo já deu match, já deu entrosamento. E ele falou, como ele tem só 16 anos, ninguém tem como saber aonde que esse garoto vai conseguir chegar. E ele tem chance de chegar. Então assim, tá todo mundo meio que de boca aberta, não é? Imprenso, torcedor, o Roger, o vestiário do Inter como um todo, tá dizendo, puxa vida, olha o que esse menino aos 16 anos está fazendo. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tá? Tchau. Tchau.